Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito, muitíssimo que sim. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal. E no vídeo de hoje, como vocês viram no título, hoje vamos dar um tapa aqui no quarto da Júlia, meu amor, porque eu estou literalmente assim, pedindo socorro a todo mundo. E fico me imaginando por quanto tempo foi que eu fiquei sem entrar aqui nesse quarto, minha filha. Tá uma zona tão grande, tão grande que vocês não têm noção. Eu olho assim e não acredito no estágio que esse quarto chegou. Sinceramente, meu amor, o caso tá muito sério. E no vídeo de hoje, vamos dar aqui uma organizada, vamos colocar tudo de perna pro ar. Vou retirar algumas roupas até que não servem mais nela, pra já ter mais espaço aqui no guarda-roupa também. Enfim, só pra vocês terem uma ideia, eu resolvi fazer essa organização agora, que já é nove e tarará da noite. Deixa eu ver. Nove e vinte da noite, minha gente. Eu estou aqui pra fazer toda essa organização, tá certo? E assim, vamos lá, né, colocar a mão na massa. Olha, só pra vocês verem, só pra vocês terem uma noção. Tudo isso aqui é roupa, que eu vou tirando do varal e vou deixando aqui. Sangue de Cristo tem poder. Tudo isso é roupa, que a gente vai dobrar, que eu vou dobrar agora. E vou dar uma organizada aqui, ó, nesse guarda-roupa. Olha só isso. Agora, diz quem é que faz isso. Júlia, Sofia. Quando vem tirar uma roupa, aí pronto, bagunça tudo. Aí eu vou limpar tudo aqui também, sabe? Porque tá o ódio do barabadão, meu amor. Vocês não estão entendendo, não. O caso tá sério. Tá muito sério mesmo. Então vamos deixar de conversa. E antes de mais nada, já deixa um like pra mim, filha. Porque eu preciso muito do celular aqui, meu amor. Deixa like, curte bastante. Se inscreve no canal, caso é a sua primeira vez. Tá certo? Me deixa saber que é a sua primeira vez. Comenta aqui embaixo. Porque eu amo estar respondendo vocês. Eu amo ter o contato com vocês. Tá certo? Então, outra coisa também. Me ajuda na divulgação. Pega esse link. Envia pra quem tu sabe que gosta de assistir vídeos aqui no YouTube de rotinas. Porque eu vou ficar muito feliz. Tá bom? E também não poderia esquecer de convidar você pra fazer parte do grupo do WhatsApp das inscritas lindas e maravilhosas que eu criei. Que eu criei pra ficar mais grudadinha com vocês. Eu aguardo você. Tá certo? Então é isso. Beijão e vamos começar, gente. Porque, ó. O assunto tá sério. Tá sério. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto